Fala pessoal do Sniper Facts, bem-vindos a mais um Flash The Last Guardian agora tá mais barato e serviço online do Nintendo Switch pode ser mais barato do que a gente imaginava. Hoje no Flash The Last Guardian, um jogo que saiu dia 6 de dezembro ele teve uma redução de preço e pelo que o representante da Sony disse não é uma redução de preço temporária ele reduziu de vez eu não sei muito bem porquê custava 59 dólares e 99 centavos e agora tá 39 dólares e 99 centavos tanto é que essa redução não é temporária que não tá sendo aplicada apenas na PS PS Torno, cara, tá sendo aplicada na Amazon Best Buy em tudo que é site por aí que vende o jogo ele caiu de preço mesmo e é isso, quem por acaso não comprou o jogo e tava esperando algum motivo aí agora tá mais barato Tatsumi Kimishima, o presidente da Nintendo deu uma recente entrevista na qual ele falou que o preço do serviço online do Nintendo Switch talvez tá sendo planejado pra ser entre 2 mil a 3 mil ienes mas, Sniper, o que quer dizer aí 2 mil e 3 mil ienes? eu não tenho a menor ideia, 2 mil, 3 mil reais? bem, na verdade, é entre 17 dólares e 26 dólares por aí, entendeu? o que já é um preço bem menor do que o Xbox One, por exemplo que a Microsoft pede pra assinatura da Live e da PS Plus, por exemplo, entendeu? mas a gente não sabe ainda como é que vai funcionar o sistema da Nintendo lembrando que no outono desse ano no outono aí, primavera no Brasil porque muda, né? outono aí pra cá, ó, primavera pra aí eles vão botar de graça pras pessoas testarem o serviço e pouco depois vão botar pago e aí sim a gente vai ter uma ideia de como é que funciona, né? quando a gente estiver testando o mesmo serviço a gente vai ter uma ideia do que ele oferece se vale a pena pagar por ele ou não mas já sabemos aí mais ou menos a média de preço pelo menos no Japão esses números não foram confirmados pro restante do mundo ainda durante a entrevista também ele deu uma informação muito interessante que a Nintendo tá estudando a possibilidade de colocar VR no Nintendo Switch só que eles estão estudando uma maneira de poder fazer com que as pessoas joguem por horas e horas sem ter problema só depois que eles conseguirem fazer isso é que eles vão implementar o VR no Nintendo Switch mas isso é uma boa novidade porque se eu não tô enganado foi a primeira vez que nós ouvimos falar da Nintendo querendo botar VR em alguma coisa, entendeu? eles devem estar só se preocupando mesmo com a experiência do jogador com o jogo certo e com a tecnologia certa pra que você não enjoe ou você consiga cara, Sword Art Online tá certo a gente vai ficar preso no mundo virtual eu tô vendo isso ainda falando da Nintendo uma notícia que já saiu tem alguns dias mas eu acabei não falando aqui pra vocês mas vou falar agora é porque a Nintendo registrou três componentes com a Anatel lá no Brasil e é estranho porque desde 2014 a Nintendo não tá mais oficialmente trabalhando no Brasil ela tinha saído do país e você encontrava os produtos da Nintendo sendo vendidos por revendedores as pessoas importavam por conta própria e vendiam, né? as lojas, as pessoas, tanto faz mas é curioso a Nintendo tá registrando três produtos desde dezembro até agora e isso levanta suspeitas logicamente, né? porra, se eles estão registrando produtos na Anatel tá levantando suspeita de que eles estão voltando pro Brasil e seria a hora ideal porque tem aí o Nintendo Switch saindo em março entendeu? tem o 3DS que ainda é um potencial de vendas e por falar nisso eles até estão estudando e vendo possibilidades de fazer um sucessor pro Nintendo 3DS coisa que eu não tava nem esperando porque segundo o presidente da Nintendo o público realmente é separado a galera que curte o 3DS o pessoal do Nintendo Switch eles vão ficar separados não sei mas vamos ver fica aí a esperança confirmado mesmo não tá dizendo nada que a Nintendo vai voltar pro Brasil mata porra se eles estão registrando o produto na Anatel só vão registrar de brincadeira acho que não, né? e agora respondendo a pergunta da galera tem a pergunta aqui do Gordo Leve Snizen a Nintendo costuma traduzir os jogos dela pra português de Portugal olha só quando eu era pequeno as vezes eu pegava um jogo ou outro que nas opções de idioma tinha até português de Portugal e não tinha português do Brasil eu cheguei em Portugal tem pouco tempo tô aqui vai fazer o que? 6 meses não comprei jogo por aqui ainda mas eu não sei como é que funciona eu não sei como como se aqui na região da Europa quando você compra o jogo ele tem todas as línguas dos países ou as principais então vamos fazer o seguinte galera que tá assistindo Flash que é de Portugal comenta aqui embaixo se os jogos costumam que vocês compram costumam sair com o português de Portugal entendeu? só pra gente ficar sabendo aqui então e esse foi o Flash de quinta-feira se gostou comenta aqui embaixo compartilha com os amigos se inscreve caso não seja inscrito no canal e tem dois vídeos pra ver aqui e minha cara também serve pra se inscrever volta com amanhã com mais um Flash até mais tchau